E aí, galera! Hoje estamos aqui para mais um vídeo e agora continuando com a nossa série maravilhosa de Sirius e Skylines na nossa querida cidade de Nova Krakatoa. Se vocês e senhores gostam dessa série, por favor, inscreva-se e deixe seu like, se inscrever no canal e ligar para os seus amigos, mencione mais mesmo aqui no canal. E, senhores, é o seguinte, estamos aqui depois, no último episódio, a gente ter aqui feito uma expansão dos serviços públicos, já que a nossa cidade teve um crescimento vertiginoso depois que eu deixei ela aqui rodando e, enfim, né, liberei um bocado de alvará e de prédio e tudo mais para ela continuar crescendo, obviamente, né. E, enfim, estamos aqui agora com os nossos quase 105 mil habitantes, né, e agora temos estrutura educacional para todo mundo da cidade, que a gente ganhou no último episódio. Inclusive, eu acho que eu não cheguei a mostrar as vagas para vocês, mas dá para ver, a gente tem aí cerca de 2.500 vagas no ensino fundamental para 10 mil, mais ou menos, que a gente está usando, uma sobra legal aí, né, e no apartamento do ensino médio, então, nem se fala, né. Eu acabei aí exagerando na mão aí, a gente está com 20 mil vagas para 9 mil alunos, né. Na universidade, a gente tem uma capacidade de 6.500 para 15 mil hábitos, mas mesmo a universidade tendo capacidade para 6.500 alunos, a gente sabe que ele não tem nem metade disso, né, tem 2.677, a demanda aí pela universidade até caiu, na verdade, porque não existem empregos que requerem essa graduação aí, né, mas hoje a gente vai justamente fazer uma ação que vai fomentar a economia da cidade, gerar um pouco mais de emprego, principalmente o comércio, tá. E, bem, dá para ver que as demandas, na verdade, da nossa economia estão muito saudáveis, tá. A gente está aí com uma demanda grande, residencial ainda, mesmo desemprego vindo forte, mas é provavelmente porque o imposto residencial é menor de todos os impostos dos setores, né, da cidade, da economia e tudo mais, então a tendência é vir mais gente do que emprego mesmo, mas, mesmo assim, a gente tem uma certa demanda comercial e industrial para ser completada também, né, então, meio que a gente está aí conseguindo fazer todos os setores andarem meio que juntos, de mão dada, né, o que é ótimo, porque 90% da série foi só demanda residencial lá no talo, o resto zerado, né, e isso é um problema, no final das contas. Mas bora lá, porque hoje a gente vai construir a primeira reserva natural da cidade, cidade essa que tem um potencial absurdo para reservas naturais, e a gente vai aproveitar justamente a serra para construir essas reservas naturais, tá. E aproveitando essa área aí que a gente vai fazer na serra, né, a nossa reserva natural, que provavelmente vai ficar aqui, tá, essa região aqui vai receber a nossa primeira reserva, é uma região que tem um acesso muito bom, tem a rodovia aqui do lado, tem um monte de fazenda aqui, tem a mina aqui, né, mas aí a gente foca para esse lado de cá, mas eu também já vou aproveitar para a gente fazer um observatório, tá, eu não sei se necessariamente eu vou fazer desse lado, talvez eu faça do outro lado ali, mas é uma parada que, mano, eu sei que tem uma pessoa nesses comentários, que comentou isso em uns 50 vídeos seguidos aí, mas eu tinha visto a sugestão, e eu já estava pensando em construir um observatório na cidade até algum tempo, tá, eu sempre acabo construindo nas minhas cidades, né, eu acho legal a estrutura. E aí a gente vai construir ele também, tá, e vai acabar servindo como atração, porque de fato o observatório ele aumenta a atratividade da cidade. E não só isso, né, a gente vai aproveitar também um pouco mais essa área serrana, que em tese é um ermo, não tem como construir muita coisa aqui, né. E além disso, a gente já vai construir as linhas de busão, que vão trazer os turistas para cá, a gente vai construir várias trilhas, né, várias excursões a pé dentro dessa reserva natural aí. E eu vou começar esse episódio, na verdade, não fazendo essa obra, mas botando nomes em algumas coisas. Primeiro nas madeireiras nossas aqui. Que foi uma sugestão do nosso Ícaro Bastos, muito obrigado, Aracrato Celulose. E aí vai ter Aracrato Celulose, onde a gente produz a madeira, né, aqui em cima. E vai ter Aracrato Celulose Processamento, tá, que vai ficar aqui embaixo. Que é basicamente uma completando a outra mesmo, né. Faz sentido aí as duas serem do mesmo nome. E a gente também vai botar um nome nesse bairro, tá, que foi uma sugestão de vocês também. Que foi uma sugestão aqui do Gato Sem Face BR, muito obrigado, tá. Que foi aqui a sugestão de Cruzália, que é inspirado no município de Cruzália, de fato. Que é formado pela sede do município e por um povoado. Tem vários municípios que são assim, nosso querido Brasilzão, né. Inclusive o meu aqui, onde eu moro atualmente, tem vários povoados assim, não só um, né. Mas é que faz sentido mesmo, porque, tipo, é meio que um povoadinho aqui, do lado de um, a parte central do bairro, né. Mas enfim, bora lá então começar essas obras, tá. A entrada desse parque nosso, o ideal vai ser que ele tenha algumas entradas. Quanto mais a entrada, melhor, porque os acessos ficam mais fáceis pra esse parque, tá. Provavelmente a gente vai construir um acesso aqui. A gente deve construir um outro acesso por aqui, talvez, vamos ver. E o outro acesso pelo lado de cá, tá. Daí eu construo umas entradinhas, né, com estrada, acesso à rodovia ali e tudo mais. Tem que ter estacionamento, porque pode ser que boa parte dos turistas vai de bar de carro, tá, ou alguma coisa assim. E aí a gente vai fazer várias trilhas aqui nessa montanha. Vou dar uma arborizada também pra deixar legal. Vou tentar construir as estruturas disponíveis no nível 1 da reserva, né, porque não vai ter tanta estrutura assim, infelizmente. E fazer as linhas de busão, que vai atender essa região, junto com as excursões. E aí a gente vai ver se isso daí, de fato, vai aumentar a atratividade da cidade, aumentar o número de turistas. E tá se mantendo algo em torno aí de 400 a 500 turistas, tá, na cidade. Tá mais ou menos nesse ponto. E a atratividade da cidade atualmente tá em 68%. Além do observatório também que vai sair. Então bora lá, então, começar essas obras e vamos ver como é que vai ficar. Bora lá. E aí a gente vai ver como é que vai ficar. It's like I've got no sense of touch I'm always pouring out my heart No little by little here I'm always pushing things too far Two, five, six, ten drinks at the bar No boundaries, I get too close No little by little here Cause I give my all No little by little I pour out my heart No little by little here I always run at the wall I'd rather jump and risk the fall I see no limits in the sky No little by little here No, no Got stuck on working on myself Thought I was wrong and needed help But I'm just different, something else No little by little here Cause I give my all No little by little No little by little I pour out my heart No little by little here I'm gonna go everywhere And be myself, I swear I'm gonna give my all Cause I don't care If people will stop and stare Let me fly, let me fly Let me fly, let me fly Let me fly into the sky Let me be all that I All that I can, I can be Let me fly, let me fly Let me fly into the sky Let me be all I can be Let me be all I can't be Cause I can't be Oh Oh No little by little I pour out my Heart Oh boy No little by little I'm gonna go Everywhere And be myself I swear I'm gonna give my all Cause I don't care If people stop and stare Never ever Never walk Never fly into the sky Self-destruction rule that I All that I can, I can be Let me fly Let me fly Let me fly into the sky I'll shine again I'll be free Maybe all I can be Never ever walk that road again And where self-destruction rule me Walk in heaven In line with what I can I'll shine again I'll be free Okay, senhores Temos aqui, então, o nosso parque ecológico barra florestal, barra serrano, barra montanha, alpinismo, mas ficou da hora, tá? Não só porque o parque ficou legal, né? As trilhas aí, que dá pra ver até de longe e tudo mais Mas também as árvores, né? Que a gente colocou e que a serra era meio pelada, né? Era uma serra pelada Agora não é mais, tá? Inclusive, pra colocar as árvores aqui, eu coloquei elas bem espaçadas, não tão densa E eu tirei árvores de alguns outros locais Porque a gente tinha chegado no limite de árvores, né? Como, por exemplo, nessa floresta mais baixa aqui Que é do próprio mapa mesmo Não era a vegetação que eu tinha criado E fui colocando E aí dá pra ver como é que ficou, né? Ficou bem mais da hora Tirando o topo mesmo da montanha Que tá peladão Que eu ainda não decidi como fazer E eu ainda não fiz o observatório, tá? Acabei que eu embrasei ali pra criar as linhas de despedição Que eu vou mostrar pra vocês se eu ouvi esqueci Depois a gente vai fazer ainda, tá? De qualquer forma O que que acontece? A gente tem aqui nesse... Nessa nossa reserva natural Três entradas, tá? Assim como eu tava planejando De cima a gente consegue ver melhor aqui como é que tá, né? Uma fica do lado de cá A outra fica nesse ponto aqui E a outra fica aqui na parte de cima do lado ali da lagoa e da hidrelétrica que a gente tem, certo? Dá pra ver, né? Que a gente tem uma trilha que circunda tudo E aqui nessa parte a gente tem uma parte aqui que meio que bifurca, né? E aí, além disso, a gente consegue ver alguns bolsões que eu criei Que são pontos de acampamento Alguns um pouco mais baixos Outros pra galerinha hardcore lá no topo da serra, né? Inclusive com uma visão privilegiada, né? Da cidade e tudo mais aqui no entorno, né? E como as estruturas que eu tenho pra construir o parque ecológico Pelo menos agora, elas não são lá muito boas, né? Então eu fiz o que deu mesmo Basicamente as únicas coisas que eu tenho pra fazer Que eu tô limitado aqui É uma fogueirinha, três tipos de barraca E tipo um mirante Na verdade é tipo como se fosse esse negocinho aí É uma fogueira com a cobertinha que eu coloquei em alguns pontos Meio que pra galera parar no meio da trilha, né? Eu esparei vários desse daí pela trilha Em alguns pontos estratégicos Principalmente em locais mais altos, né? E aí, no caso Com isso tudo feito Eu imagino que esse parque tem grande potencial De se tornar, se não o mais utilizado Um dos mais utilizados de toda a cidade, tá? Isso porque se a gente for ver o entretenimento dele, tá bom A atratividade dele é boa também Inclusive a gente não teve lá tanta É, na verdade a atratividade é tipo assim 600, né? Vamos ver a atratividade dos outros parques Só pra gente ter um pouco mais de noção 1800 nesse aqui E esse aqui 1800 também É, vai ter que amarrar atrás ali, né? Pra conseguir fazer as coisas acontecerem Mas isso não quer dizer que a galera não tá vindo, né? Já tem gente vindo já pro parque E não só isso Vocês podem ver esse símbolozinho aí que tá aparecendo Esse símbolo é o símbolo da expedição de turismo, tá? Que a gente construiu três trajetos de expedição de turismo Cada um delas saindo de um ponto De um ponto de entrada do parque, tá? E aí basicamente o que a gente fez é Ele sai do ponto de entrada, né? De um dos três E aí ele sobe até o ponto mais alto e volta Basicamente é esse o caminho, né? Então ele para aqui, né? Nos pontos aqui de acampamento e tal Vai no ponto alto e volta Inclusive se a gente vier aqui A gente consegue ver, né? Uma trilha aqui, ó Saindo daqui Vai até lá na parte alta E depois volta Esse do lado de cá Que é a mesma coisa Ele passa aqui no acampamento Vai na parte alta e volta E do lado de cá também a mesma coisa Ele vai, sobe Vai na parte alta Volta e depois volta, tá? Inclusive esse daqui Ele foi na parte alta aqui, né? Só na parte de interesse Porque aqui é a parte mais baixa do parque, né? Apesar de ser a entrada principal Bom, já aqui, bem A galera vai poder subir De forma mais tranquila Mas dá para ver a pirambeira Que é mesmo assim, né? E agora eu vou mostrar para vocês Como é que ficou as entradas, tá? A primeira entrada aqui Que é essa entrada aqui do lado do parque, né? A gente colocou um estacionamento Inclusive na verdade eu vou dar uma certa Arborizada aqui nessa entrada Merece Prontinho Só coloquei umas arvorezinhas aqui mesmo Um canteirinho aqui, né? Com uma cerca viva E um pinheirão aqui no meio E essa é a primeira e principal entrada Por isso que ele tem um estacionamento bem grande Porque inclusive é a entrada Que está mais próxima do centro da cidade Inclusive a gente fez uma linha de busão Que ele conecta diretamente A essa entrada aqui A entrada principal Como a gente pode observar por aqui Que tem uma linha de busão Que conecta diretamente Com a nossa estação central de metrô Que também está junto Com a estação central aqui, né? Do centro da cidade Terminal Central Rodoviário E do lado do porto Onde chegam os turistas também, né? Então ele sai basicamente daqui, tá? Ele sai daqui O busão E vai lá Para a nossa Entrada principal do parque As outras entradas Funcionam da mesma forma Também tem linhas de busão Que conecta com elas, tá? Essa daqui É a mais esquecida A mais outsider E a mais isolada De todas as entradas Que a gente fez Isso não impede a galera De vir até a pé, né? O povo é animado, tá? O povo é animadaço Para falar a minha verdade, né? Vindo a pé para cá Tanto que aqui É até a estrada de terra, né? A gente tem um cruzamento Ferroviário aqui Não vai dar muito movimento aqui Então nem construir, né? Um viaduto ferroviário Nem nada do tipo E a gente conecta aqui Numa entrada simples Com a rodovia Que basicamente, ó Dá para ver um busãozinho Micro-ônibus aí entrando Essa linha de busão Que está atendendo Essa entrada aqui Que é a mais esquecida De todas Ela vem diretamente Da nossa linha De metrô Aqui embaixo, tá? Ela vem daqui E aí ela leva a galerinha Lá para a região Todas estão conectadas Com terminais de metrô, tá? Ou terminais de busão Na verdade Todos terminais de busão E metrô, né? Então, tipo Se o cara pegou o metrô Ele parar em três pontos diferentes Ele consegue pegar Uma linha de busão Que consegue ir para Uma das três entradas Do parque Da reserva natural, né? E aqui A gente também tem Nesta parte Outra entrada Que é essa daqui Que é a segunda maior Dá para ver Que a gente fez Uma arborização Arborizaçãozinha Tranquila aqui, né? Bem simples, na verdade E também Um estacionamento Central Onde a gente tem É como se fosse uma rotatória, né? A galera é mão única aqui Dá para ver o micro-ônibus aí chegando Eu coloquei micro-ônibus Porque não deve ter lá Uma utilidade gigantesca Não deve funcionar Como uma linha De transporte público De fato, né? É mais para principalmente Os turistas terem como Usar o transporte público Para chegar ao local de interesse Por isso que a gente fez Essa linha de busão A gente botou os micro-ônibus mesmo Bom que eles geram Menos trânsito também, né? E aí, como a gente pode ver Os busões já estão chegando Estão indo Eu coloquei dez busões Em cada uma dessas três linhas Que atende as reservas naturais E daqui a galera Já consegue subir E outra coisa, né? Essa daqui está conectada Diretamente na rodovia, né? Como a gente pode ver Bem na entrada aqui Para esse bairro aqui Ele já sai ali E tem essa linha de busão Que conecta com essa estação De metrô aqui embaixo Ou seja, todas As linhas de busão Como eu disse Estão conectadas Com as linhas de metrô Então, com isso A gente provavelmente Vai ter uma utilização Muito boa desse parque Inclusive, na verdade Não deve demorar muito Para ele começar A me dar lucro Porque a manutenção Desses parques aí Dessas reservas naturais É muito baixa Em comparação com os outros parques Que a gente geralmente constrói A atratividade desses parques Eles vêm da beleza natural mesmo Do negócio e não das estruturas Que você constrói Apesar de que eu fiz ali Os acampamentos e tudo mais Ele que gera esse entretenimento Que acaba trazendo Os novos níveis Que a gente vai poder usar aqui E como a gente pode ver Já está no salto positivo A renda já está maior Que a despesa já O que é ótimo E no caso A gente já teve Quase 200 pessoas visitando E eu acabei de abrir Então está indo muito bem O negócio que fica lá No meio da PQP A galera está indo tanto assim Está ótimo Mas aí Além das excursões E essas linhas de ilusão Que a gente fez Indo atender Esse parque natural nosso Eu acabei aproveitando E fiz uma parada Que eu não tinha feito até então Que inclusive dá para ver Que apesar das expedições Que a gente tem aqui Poucas pessoas vão usar E é padrão Porque querer ou não Fazer expedição a pé Nesses locais aí De reserva natura É só quem quer mesmo Porque é subir Banqueira E dá para ver claramente Que a atratividade Dessas regiões Não é tão grande É só alguns pontos específicos Que tem atratividade Mas eu acabei fazendo também Duas linhas de busão Para turismo Essas linhas de busão Para turismo Eles atendem Exclusivamente turista Apenas e somente Ele não serve como Linha de transporte público Mas os turistas Podem transitar por ele Se eles quiserem A ideia Nessa esquema aqui Nessas expedições Por turismo É justamente Uma excursão Pelos pontos de atração Da cidade Onde a gente fez Duas linhas Que todas elas Passam pelo centro E pela área urbana Porque no caso Essa aqui é uma excursão De busão Então o que eu fiz Foi tentar atender Todas as áreas Mais roxas Da cidade No caso de uma Das linhas Que é uma linha Que sai inclusive Da frente Da igreja Aqui como a gente pode ver Se a gente botar O mouse aqui em cima A gente consegue observar Essa linha O que ela faz É basicamente Sair aqui Dessa região Da praça matriz Dar uma volta Aqui nesse parque Que dá pra ver Que a atratividade É gigantesca Aí ele passa aqui Em alguns pontos De atração Como essa torre Aqui e tudo mais Dar uma volta Nesse outro parque Que também é um ponto De atração legal E aí A gente vai Pra essa parte Aqui de em volta Onde a gente fica Na frente da praça matriz Então A gente conseguiu Terminar aí A primeira linha Que depois Veio a segunda Que no caso Vai passar por toda A orla da cidade Até lá na frente E voltar Ele vai e volta E aí atende Toda a parte Da praia E tudo mais E nesse caso Eu espero Que eu consiga Fazer a gente Ganhar um pouco De grana Com isso daí Porque o turismo Até então Ele não foi lá Tão viável Ele não me deu Tanta grana O que tá dando grana Mesmo É justamente A parte da indústria Então Enfim É isso Veremos aí Como é que vai ser A resposta do turismo Veremos se vai ter um aumento Parece que já teve Um aumento Pra falar a verdade Porque eu já tô vendo aqui Que já deu um certo Spike aqui Na verdade ainda não apareceu No gráfico Mas já dá pra ver Pelo número 562 turistas Quase 600 Então tá ótimo Então veremos aí Como é que vai ser A partir de agora E de qualquer forma É isso Se vocês estão Por favor Não deixe seu like Se inscreva no canal Obrigado por seus amigos Também E tamo junto Tchau 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 Tchau